Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas estou aqui mais uma vez para gravar os bastidores de uma música incrível, linda, que o Anderson Freire gravou com a Beca Costa. Gente, você não pode perder. Estou aqui no Rio de Janeiro, no estúdio Sérgio Menezes, e vou gravar os detalhes da produção incrível dessa música. Ao fundo você já pode ouvir aí um pouquinho, mas não posso dar spoiler. Então venha comigo, vamos embora? Oh, não, isso aí é só com os piscinhos. Eu acordei o que nasceu, eu acordei o que nasceu, Santo, Santo. Eu acordei o que nasceu, eu acordei o que nasceu. Eu acordei o que nasceu, eu acordei o que nasceu. Eu acordei o que nasceu, eu acordei o que nasceu. Eu acordei o que nasceu, eu acordei o que nasceu. Eu acordei o que nasceu, Santo, Santo. Eu acordei o que nasceu, 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 Santo. Através dessa canção, o fogo do Senhor possa arder no seu coração. Como é aquela frase? Aquela frase que não pode faltar. Ah, mas antes eu quero falar pra você que eu estou como aquele que sonha. Não belisca, belisca, Béca. Não pode belisca mais forte. Não para mais. Gente, eu estou sonhando ao lado da Béca. Vamos falar aquela frase da nossa casa, da nossa família. Aquela frase que não pode faltar. Um, dois, três e... A MK não para! Tchau, tchau!